Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Correndo, mano. O cara foi correndo, deu a bala e voltou. Como se nada tivesse acontecido. Cadê? Não dá a cara pro banheiro, viu? Não tô olhando lá atrás. Relaxa. Tem, liga. Fazia assim, ó. Encosta aí no canto. O cara vinha aqui pertinho, eu tomo no cu, filho. Você quadra, pô. Peguei um, liga. Mais um. O que você quer? Oô, jogador de AUG. Os caras tão cargando também. Flashback. Flashback. Grenade. Tem um aqui, um de AK marcando. Flashback. Amarelo, larga. Onde tá? Olha. É tonto esse cara, mano. Mais um de AWP. Mano, cê viu? Mano, é incrível. Eu tava pulando no ar, ali não apareceu ninguém. Eu virei as costas e o cara ruchou. Incrível, mano. Incrível o time dos caras, velho. Vocês não é, mano. Mano, tava quatro agora na B, mano. Não adianta tudo nada, velho. Vai, vai, vai. Dois a pau. Caralho, vocês vão ficar recuados, mano. Olha isso, mano. Cê é louco. Que brabo os caras, hein? Os caras é brabo. Os caras é brabo. Brabo, 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 brabo. Ih, aquele Eren Yard lá, não sei o que lá. O cara não tá indo nem um level ainda. O cara entrou aberto em mim, mano. Vou pescar meio. Cuidado, mano. Tá havendo muita bang, velho. Cuidado, tá dando muito respawn. Isso é louco. Que é mais cerca que um morto. Nossa, o Bunda tá cheatado, mano. O Bunda tá cheatado. O Bunda tá cheatado, mano. Tá tudo bem, gente. Tê viu? Tá, tá muito. Eu sei que cê tá aí, mano. Relaxa. Tô bem, tanto assim, velho. O sapão é alto, tem o sapão. Vira, rapaz, bate o meio. Bate o meio. Tá, beleza. Vou ficar na aqui, mas ainda é minha, mano. Alps marcando o sapão ainda. Tá mais barulho, mano. Tá aí, acho que ele frutou, não. Fih, ele me viu passando já, o Alps. Seu pai é pra B, hein. É pra B. Ah, tá em dois aí. Tá indo pra aí. Pô, acaba ele tá fazendo. Ah. Tá marcando sem saída. Tem saída, tem saída, tem saída, tem saída, tem saída. Direto. Valeu. É o Bunda. Cara, é o Bunda. Pessoal, beleza? Mas... Hoje eu vou fazer o 0 assim aqui da nova Hilux. Caralho, mano. É, the story. Tá marcando sem. Tá marcando. É. Tudo bem, gente. Tá marcando. Obrigado.